Alô pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje 19 de fevereiro, domingão, e nós estamos trazendo mais um vídeo aqui de atualização da obra da ponte sobre o Rio Araguaia, lembrando que essas imagens, elas foram feitas ontem, no sábado, 18 de fevereiro, portanto hoje é domingo 19, né, e a gente trazendo sempre imagens pra você aí da obra da ponte sobre o Rio Araguaia, e aqui precisamente do vão central, onde que as obras estão concentradas, agora no vão central da ponte, no meio do rio, e aí tem muita gente que às vezes fala, rapaz, mas tá demorando, é porque é demorado mesmo os pilares do meio do rio, é mais complexo o jeito de trabalharem, né, mas as obras estão avançando, estão no mesmo ritmo que estava desde quando começou, a questão é que quando começou, você acha que o ritmo estava mais acelerado, porque era aquela questão de escavação destaca, né, e era mais rápido, então você via a movimentação e via os avanços, você acha que estava mais, mas está no mesmo ritmo a obra, a obra continua, mais uma obra do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Bolsonaro, essa obra foi iniciada em abril de 2020, está sendo construída em tempo recorde, né, porque nesse governo que está aí agora, eles fizeram uma ponte, no Rio Araguaia, eles passaram mais de 12 anos pra fazer essa ponte, então é uma diferença muito grande de um governo para o outro, Bolsonaro em apenas 3 anos, melhor, 4 anos de governo, fez mais do que os 14 anos do governo que aí está, e aqui está a prova, ponte sobre o Rio Araguaia na BR-153, divisa do Pará com o Tocantins, nós temos mais outra obra grande também no mesmo Rio Araguaia, que é a ponte sobre o Rio Araguaia na BR-080, divisa do Goiás com o Mato Grosso, aí tem muita gente que fala, mas as obras lá estão mais avançadas, é, da ponte da BR-080, sim, claro, a ponte lá é bem menor do que essa, lá já estão finalizando a questão do tabuleiro, né, é bem menor também, mas todas as duas estão em tempo recorde essas obras aí do presidente Jair Messias Bolsonaro, lembrando que o presidente, ele tem compromisso com o país, e antes dele sair do governo, ele deixou recurso garantido pra que essa obra pudesse ser concluída. Tem muita gente que fala bem assim, ah, essa obra aí é da Dilma, é do Temer, por que que não fizeram? Quando o Temer veio em São Geraldo, em 2017, que disse que as obras iam iniciar em janeiro de 2018, ele falou, ó, o dinheiro que tem em caixa não dá nem pra fazer a cavação das estacas, tem apenas 50 milhões, e o próximo governo que vai entrar vai ter que arcar, buscar recurso, porque não tem recurso. E o Bolsonaro conseguiu recurso com a bancada federal do Tocantins, e aí está esse presentão pra todos nós aqui no estado do Pará e também no Tocantins. Jiripoca da Positiva, diretamente do Rio Araguaia, para o Pará, o Brasil e o mundo. Um excelente domingo a todos, e um abraço a você que está assistindo e está compartilhando. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto